Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar o menu de inicialização de boot e também como ativar o modo Legacy neste Dell Optiplex 780 Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a questão do boot sequence vamos clicar aqui nele e ver as opções aqui de qual mídia vai inicializar com o sistema por exemplo, se você quer formatar o seu computador e gravou a mídia no pendrive você vai clicar na opção do pendrive e vai por essa seta à sua direita, essa seta lateral subir ele até ele ficar na primeira opção de boot se você quer inicializar a partir do HD, é o HD que tem que ficar aqui na primeira opção de boot então esse aqui é o boot sequence, então você faz isso com qualquer uma das mídias instaladas sobe ou desce clicando nessas setas laterais aqui à direita de você que está no vídeo aí depois é só aplicar a opção que você optou aplica e reinicia o PC bom e agora a gente vai entrar no SATA Configuration e é aqui onde você vai poder ativar o modo Legacy há outras opções, eu vou deixar aqui também já em português para você ter maior facilidade em escolher qual opção, qual modo que você quer que inicie aí a sua máquina como esse é um computador bem antigo é ideal que ele fique no modo Legacy se você for gravar a sua mídia para instalar o Windows nele e o seu Windows por exemplo for até o Windows 8, 7, 8, você opta pelo modo de partição MBR que é o modo ideal para esses sistemas mais antigos já se seu Windows for do 10 acima opte pelo modo de partição GPT que é a melhor opção para esses sistemas mais atuais agora se você não optar pelo modo Legacy, quiser escolher outra opção de acordo com sua necessidade você pode optar em fazer a alteração e depois é só aplicar tudo que você faz aqui nessa máquina tem essa opção lá embaixo aplicar se porventura você mexer em alguma coisa e não souber qual por exemplo onde você errou alguma alteração nas configurações aqui também tem aqui embaixo a opção de Load Default que você pode restaurar as configurações como ela vem de fábrica e voltar tudo ao normal para que depois você recomece a reconfigurar a sua máquina de acordo com o que você queira então pessoal, recapitulando, depois de fazer qualquer alteração nessa BIOS você vai clicar em sim e aceitar a alteração como você está vendo aí depois é só clicar em aplicar e assim reiniciar o seu computador para que as configurações possam valer a partir de então então é isso aí pessoal, esse é o Dell Optiplex 780 está um pouquinho sujinho, uma máquina bem antiga, mas bem funcional valeu pessoal, fique com Deus e até os próximos vídeos